A Rainha A Peppa e sua família estão assistindo televisão E agora uma mensagem especial da Rainha A Rainha, a Rainha Essa é a Rainha Olá para todos vocês Olá Rainha Hoje é um dia especial Eu decidi dar um prêmio à pessoa que mais trabalha no nosso país Eu gostaria de saber quem vai ser Com certeza não será você, querido A pessoa que mais trabalha no país é Dona Coelha A Dona Coelha trabalha na barraca de sorvete No centro de reciclagem Na biblioteca Ela dirige o trem O carro de bombeiro Voa num helicóptero de resgate E trabalha no caixa do supermercado Ufa, que dia longo Surpresa O que todos vocês estão fazendo aqui? Dona Coelha, eu tenho uma carta muito especial para a senhora Abra logo Dona Coelha, por favor venha ao meu palácio Para receber a medalha por todos os seus trabalhos Traga seus amigos Tudo de bom A Rainha A Dona Coelha desmaiou Não posso visitar a Rainha Tenho muito trabalho a fazer Relaxa, ninguém vai estar trabalhando nesse dia A Rainha decretou um feriado Viva! É o dia da Dona Coelha visitar a Rainha Aperta e seus amigos também estão aqui Nós vamos ver a Rainha Nós vamos ver a Rainha E aí, agora nós vamos ver a Rainha Chegamos Esse é o Palácio da Rainha Olá Tem alguém aí? Olha só para toda essa decoração Não toquem em nada Uh! Que casa grande Aqui tem bastante espaço para a Rainha jogar uma bola Onde será que está a Rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá A senhora já viu a Rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça Eu sou a Rainha A Dona Coelha desmaiou de novo Olá, Senhora Rainha Por que nós está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada A senhora é a chefe de todo mundo? Não é bem assim A senhora diz às pessoas o que fazer Às vezes Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas As crianças estão animadas para conhecer Vossa Majestade Eu estou animada para conhecer todos vocês E agora a medalha da Dona Coelha Uh! Esse é o prêmio da Rainha para a Indústria Obrigada Continue e bom trabalho Três urras para a Dona Coelha Hip, hip Urra! Hip, hip Urra! Hip, hip Urra! 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 Agora para a festa Para o jardim Você tem um lindo e grande jardim Vossa Majestade A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não Isso é triste Ah, puxa! Uma poça de lama Deixa para lá Podemos passar em volta A senhora não pode passar em volta da poça de lama Não Não A senhora tem que pular nela Eu digo, isso parece divertido Aqui vai então Pare! Se a senhora vai pular em poças de lama A senhora tem que usar suas botas Vossa Majestade Puxa vida, a rainha não está usando suas botas Ah! A rainha adora pular para cima e para baixo em poças de lama Todos adoram pular para cima e para baixo em poças de lama